Uma conversa sem pauta ou um tema, onde apresentadores e convidados falam de diversos assuntos. A conversa muitas vezes percorre vários temas, a não ser quando o podcast é sobre algum assunto específico. Assim, é o formato do podcast. A onda de podcast ficou mais forte no Brasil nos últimos anos. E eu digo que ficou mais forte porque o podcast já tinha sua força no Brasil. O que se fortaleceu muito nos últimos anos foi especialmente a transmissão em vídeo desses podcasts, seja no YouTube ou em qualquer outra plataforma de vídeo. Tem quem diga que esse formato em vídeo foge da essência dos podcasts, que é somente o áudio das conversas. O que não faz nenhum sentido, porque a grande maioria dos podcasts, que estão fortes em vídeos atualmente, tem o seu espaço nas plataformas que são só de áudio. A transmissão em imagem dos podcasts, que não é exatamente algo novo, mas se fortaleceu sim e muito nos últimos anos, especialmente no Brasil. Pesquisas recentes mostraram que existem mais de 2 mil programas ativos no país atualmente. E acredite você ou não, o Brasil lidera o ranking de países onde a produção de podcasts mais cresceu em 2020. Brasileiros são os mais ativos na criação de conteúdos nesse formato. Criação e consumo. No ano de 2019, 50 milhões de brasileiros já tinham dado play em algum podcast. O formato mais conhecido de podcast, como conhecemos, teve início no começo dos anos 2000. Mas a história e ideia desse formato começa um pouco mais atrás. Várias fontes afirmam que o formato apareceu nos anos 80. Na década de 80, muito antes da internet invadir a vida das pessoas, já existia nos Estados Unidos o serviço chamado RCS, Rádio Computing Service, que basicamente fornecia software de música e conversação para emissoras de rádio, no formato MIDI. Mas era um serviço restrito que não permitia qualquer pessoa criasse e distribuísse o seu conteúdo em áudio. Porém, inovava por colocar a mídia auditiva no formato digital. Foi usando o mesmo princípio de áudio em arquivos digitais que, em 1993, o profissional de tecnologia americano Karl Malamud criou um talk show inovador. Inovador na época, o programa de entrevistas não era distribuído por rádio, mas em arquivos de computador. Era preciso instalar um arquivo em seu PC e arrumar um jeito de ouvi-lo, apesar da pouca tecnologia disponível na época. Naqueles tempos, a maioria de nós usava computadores de tela preta com letras verdes, desprovidos de um tocador de música. Aqueles mais afortunados e com melhor condição tinham um monitor colorido, e os super tecnológicos usavam o tal de Windows. Rodar um áudio não era para qualquer um, até porque o kit multimídia viria a se popularizar muito tempo depois, ao menos aqui no Brasil. Isso aconteceu na segunda metade dos anos 90, época em que nos atualizávamos com as novidades, e o acesso à internet estava fora da realidade de muitos. O podcast seria, de certa forma, a simplicidade do rádio, adaptado ao comportamento de uma nova audiência. Podemos simplificar da seguinte forma. É um programa de rádio que tem a sua difusão pela internet, tendo a possibilidade de atrair ouvintes no mundo todo. A origem do nome vem da junção de pod, vindo da palavra iPod, equipamento da época que já tinha um grande mercado no começo dos anos 2000, e da palavra Broadcasting, que pode ser simplificada como transmissão pública e massiva de informação, seguindo assim o podcasting. A sua transmissão inicialmente era feita em diversos formatos, mas a que deu mais certo e é usada nos dias de hoje foi o formato MP3. Desde que o formato apareceu, os usuários que conseguiram ouvir podcasts relataram que a grande vantagem daquele formato era o fato de que o usuário poderia pausar o áudio quando bem entendesse. Lembrando, gente, anos 80, anos 90 e começo dos anos 2000, pouquíssimo acesso à internet e YouTube nem existia. O primeiro podcast nacional foi o Digital Minds, que já nem existe mais. Foi criado em outubro de 2004 por Danilo Medeiros. Pouco tempo depois, em 2006, surgiu um dos pioneiros do podcast no Brasil, que está firme e forte atualmente e sempre entre os podcasts mais ouvidos do Brasil. Estou falando do Nerdcast. Você está ouvindo o Nerdcast? Nerdcast, não joga em Nerd. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Lambda, 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 nerds! Aqui é o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd. E o Eddie Brock, pra mim, sempre foi Dolph Lundgren. Que surgiu no blog do Jovem Nerd, criado por Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd, e Dave Pazos, o Azagal. O Nerdcast produz episódios com temas variados, assuntos da atualidade, cinema, história, ciência, tecnologia. Tem de tudo no podcast do Jovem Nerd, e a força deles é muito grande. Estão figurando entre os podcasts mais escutados do Brasil. O podcast trouxe várias possibilidades, viabilizando projetos, instigando pessoas que não gostam de aparecer, dando visibilidade a essas vozes, com muito mais liberdade de expressão. Quando o formato de podcast que conhecemos surgiu em 2004, o conceito foi atribuído a um ex-apresentador da MTV americana, chamado Adam Curry, que criou o primeiro agregador de podcasts. A evolução da tecnologia também demandou maior consumo de dados. O formato ganhou força fora do Brasil no começo dos anos 2000, e não demorou pra chegar por aqui. O Spotify divulgou uma lista dos podcasts mais ouvidos na plataforma deles em 2020. Segue aí a lista dos podcasts mais ouvidos na plataforma do Spotify. Mas acredito que não foge muito desses. Se você escuta algum podcast que não está nessa lista, deixe aí nos comentários. Entre essa lista dos mais ouvidos do Brasil, está um dos que eu falei que são os pioneiros por aqui. Jovem Nerd e Azaghal com o Nerdcast, que ainda mantém o formato somente em áudio de seus programas. E também temos na lista dos mais ouvidos no Spotify, o Flow Podcast, que tem o seu conteúdo com muita força em vídeo no YouTube. O Flow Podcast é apresentado por Igor e Monarque, que falam abertamente terem se inspirado em outro podcast muito famoso. Aliás, talvez seja o podcast mais famoso de todos. O The Joe Rogan Experience, apresentado por Joe Rogan. Joe Rogan faz diversos trabalhos, é apresentador, ator, comediante, comentarista de lutas do UFC, e tem o podcast mais conhecido do mundo. Pra se ter uma ideia, Joe Rogan assinou um contrato com o Spotify de quase 600 milhões por seu podcast. Ele já recebeu pessoas como Elon Musk e Robert Downey Jr. em seu programa. O canal no YouTube tem atualmente 10 milhões de inscritos. Novas formas de tecnologia e seus aparatos materiais tendem a intervir e modificar a maneira como lidamos com o âmbito pessoal, profissional e educativo em nossas vidas. Muita coisa foi modificada e adaptada em tempos de pouco contato pessoal. As transmissões pela internet ganharam força, modificando assim a vida pela qual as pessoas ensinam e também aprendem. O processo educacional, inclusive, explora novas formas de fazer o uso da força da internet, fazendo a transmissão de aulas, tendo em vista que a formação educativa é algo em constante transformação, tanto para aquele que propõe, tanto para aquele que recebe. A internet está cheia de podcast com temas específicos, ensinando coisas para você que talvez deseje aprender. Podcasts temos muitos no Brasil e está cada vez surgindo mais. É só escolher aquele que melhor te agrada e dar o play. Então é isso, essa foi uma breve história sobre o podcast, esse formato que não é novo, mas está cada vez mais forte no Brasil. E se você gosta de podcast, deixa a indicação de um aí nos comentários para que as pessoas possam conhecer. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscreva no canal A História. E se inscreva no canal A História.